Mantendo o nosso espírito esportivo, social e com... Boa lembrança, meu primeiro gol com o profissional foi lá. Um jogo emocionante, importante também. Foi 3x3 no resultado. Foi na Campeonato Sul Minas 2001. Eu tava... tinha praticamente acabado de subir o profissional. Então era um grupo jovem, tava procurando seu espaço. E o Américo tava conseguindo bons resultados. Fez uma campanha muito boa no Sul Minas também. Então foi um jogo importante não só pra mim, pra América. Que teve uma reação 3x3. Começou o jogo perdendo 3x0. Então ficou marcado pra mim e pra muitos jogadores que ali tava começando. Voltando agora, espero que essas boas recordações me dêem sorte também. Espero que esteja aí de volta. Esteja bem pra ajudar o América. Espero que Deus possa me abençoar como tava abençoando quando eu tava jogando, fazendo os gols. Espero que eu possa contribuir muito pra uma reação aí. Pra gente tirar essa situação incômoda que a gente vive. O jogador tem que tá bem, tem que tá confiante. Isso aconteceu. Tô confiante, como eu falei. Espero fazer uma boa partida agora diante do Figueirense. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto